Agora há pouco aí galera, cansado ainda, caiu o avião aqui ó, da Aeroclube aí com provavelmente só o piloto, ele saiu só com escoriações aqui graças a Deus, já passou aqui por nós aqui, provavelmente esteja só ele, assim ele informou, e aí pegando fogo aí ó. Tá longe, tá longe! Não pode ir mais não pô, já que acabou já, já vindo aqui no início. Ué, agora que tá coisando? Tô longe, é que acabou já, acho que tô lontando. Tá saindo muito rápido, né? Eu vinha pegando fogo lá, acho que era porque sei que era por perigo. Vem aqui no squad aí Manel. Vai! Vai de perto! Vem aqui no squad aí Manel. Vem aqui no squad aí Manel. Vem aqui no squad aí Manel. O resto...